O Tomás, vem a trabalhar Claro, vamos depois Pessoa pra mim É, é, é Sou meu, estou tão cansado Mas não é pra dizer Viu o bolete da noteria? Viu o bolete da noteria? Viu as calças vermelhas Meu casaco de general Chego de ar Eu vou descer por todas as ruas Eu vou pular aquele velho navio Eu vou pegar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E eu não me importo E eu não me importo Eu não me importo Baby 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 Sim Eu tô compensado Eu não me importo Eu não me importo Eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volte Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la Eu vou pegar Uma coisa Mas eu vou pegar Eu não me importo Eu não me importo Eu não vi E sim, eu estou tão cansado Mas não pra te dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte O dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecer ela A minha grande A minha remessa A minha pequena obsessão Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Mandou bem!